O governo disse que passou a reforma trabalhista e vem agora a reforma da Previdência. Você acha que tem consenso? Acho que não. A diferença aí é que a reforma trabalhista é legislação infraconstitucional que exige um quórum mais simples. Já a reforma da Previdência, do jeito que está, selvagem como está, ela exige um quórum qualificado de natureza constitucional, em dois turnos de votação na Câmara e dois turnos de votação no Senado. De maneira que, se o povo reagir um pouquinho, acho que a gente impede essa selvageria. O que é bom lembrar, estabelece que um trabalhador rural do sertão do Ceará, por exemplo, se aposente com o mesmo tempo de aposentadoria de um engravatado da Avenida Paulista, que é uma selva que impõe ao professor 49 anos de aula para poder implementar aposentadoria integral. A mesma coisa impõe a um policial. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. O senhor acha que nesse clima aí, digamos que há a possibilidade de nova denúncia contra a Temer, então fica difícil essa aprovação mesmo? Não é por isso, porque o negócio é violentamente injusto, porque o Brasil, tão desigual como é, não é possível dar o mesmo tratamento, o que não quer dizer que a gente não tenha que discutir a questão da Previdência. É evidente que qualquer país que está mudando a sua demografia, nós estamos envelhecendo o perfil médio, precisamos pôr em debate o futuro da Previdência. Mas desse jeito é uma selva. E pior, conserva os privilégios, porque 2% apenas dos beneficiários levam mais de um terço de todos os benefícios. E isso eles não mexeram. O tema é sobreviver até lá? A gente está lutando, sem qualquer tipo de escrúpulo, mas está fazendo o que a Dilma não fez. Está lutando, está esperneando. Evidentemente que sem escrúpulo de nenhuma natureza. Não tem dinheiro para nada, os institutos federais de educação estão aí parando, as universidades estão parando, os hospitais com dificuldade tremenda. E mais de 4 bilhões de reais foram torrados comprando deputado. João Dória levou o ovo na cabeça em Calvador. Esse é só o começo. Ele vai levar em São Paulo. E você não tem medo, não? Medi que eu. Eu me comporto até por isso. É. Obrigado.